Olá, senhoras, olá, senhores do Brasil inteiro. Sauda a todos com a paz do nosso, Senhor Jesus Cristo. Amém? Muito obrigado. Vamos direto ao assunto. Queria iniciar essa live fazendo um agradecimento ao meu amigo Tito. Tito do Paraná. Tito, você é um cara guerreiro que merece os nossos aplausos, meu irmão. Tito é o presidente aí da APACD, né? Acho que é assim que fala, né? Ou é APACD? APACD, acho que é, né? Aí no Paraná. Eu tomei conhecimento da Mariana, que tinha uma cadeira amarrada de arame, tábua, e que ela frequenta APACD segunda, quarta e sexta. Ela tem cadeira lá na APACD, só que em casa ela não tinha cadeira. Ela não podia levar a cadeira para casa, porque outras crianças aí, outras pessoas, acabam usando. Eu tomei conhecimento disso, eu tenho um vídeo aqui, e mediante a isso, olha o que foi feito. Está aqui, então, o vídeo original que eu recebi. A cadeira da Mariana amarrada. Mariana tem 22 anos e vocês vão ver agora. Vamos lá? Mariana está chegando. Olá, Mariana. Ei, Mariana! Mariana está chegando. Lembrando que a Mariana, pessoal, não é... Quando se fala em cadeira, pessoal, as pessoas pensam que é simplesmente ir lá e comprar uma cadeira. Não é assim. A Mariana, pessoal, ela tem 22 anos, tem que ser uma cadeira onde ela fica deitada o tempo inteiro. E tinha tábua amarrada ali, tinha arame, uma coisa complicada, né? Nós tomamos conhecimento, aí eu entrei em ação. Eu pedi o apoio de vocês. Com a ajuda do Tito, nós conseguimos, então, fazer o quê? Olha só o que nós conseguimos. Tem uma coisa aqui que eu queria te mostrar. O Tito está falando? Ô, Tito, fala para nós, então. Como é que você está? Tudo bem? Quero te contar uma grande novidade. Olha lá. Acabei de chegar aqui na parte clínica da PACD e olha o que está aqui. O que está aí? Estamos aqui na PACD com a cadeira da Mariana Sassá. Prontinho, Marcelo. Já chegou. Feito sob medida. Totalmente disponível a cadeira. Ok, meu querido? Um abraço. Tá aí a cadeira, novinha. Ela foi feita sob medida, tá? Mediu o tamanho da Mariana para ela ficar confortável na cadeira. Vocês me ajudaram, viu, pessoal? Vocês me ajudaram e eu tenho responsabilidade jurídica sobre isso. A nota fiscal, você pode tirar um print, tá? Está em meu nome, tá bom? Está em meu nome. R$5.246,00, tá bom? Está aí, ó. R$5.246,00. Todas as informações estão também no meu Instagram. Que aí está o comprovante de pagamento, circulado ali de vermelhinho. Logo lá está a Mariana, na cadeira ainda velha, né? Cadeira antiga. Está aí. E a novidade que não quer calar. Eu estarei no Paraná muito em breve, hein? Muito em breve estarei lá na Apacede. Nós vamos entregar e fazer a entrega da cadeira à Mariana. E conhecer vários lugares. Apacede que cuida de dezenas de crianças. Nós vamos lá conhecer tudo no Paraná. Forte abraço a você. A você, Tito. Cara de ouro. Nós estamos agora lutando agora para a prótese, né? De um rapaz aí que está precisando. Que cortou sete dedos nas duas mãos. E nas duas mãos nós estamos... É o Tito que está também fazendo essa ponte para a gente aí. E é isso, pessoal. Fazer o bem não importa a quem. As chaves estão aqui embaixo. A gente não para de ajudar. E a gente tem que mostrar tudo o que a gente faz. Muito obrigado por vocês confiar no nosso trabalho. Eu vou no Paraná e nós vamos transmitir ao vivo tudo lá. Tá bom? Forte abraço. Fica a todos com Deus.